A safra de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil começou oficialmente no dia 1º de abril, último sábado. A consultoria Agroconsult estima que a safra neste ano deve ser maior do que a safra passada. Você confere agora os números que foram divulgados pela consultoria. A produção deve atingir 620 milhões de toneladas, aumento de 2,5% em relação à safra 15-16 aqui no Brasil. A produção de açúcar especificamente deve atingir 37 milhões e 100 mil toneladas, um aumento de 4,1% na comparação com a safra passada. E a produção de etanol deve ser de 25 bilhões e 900 milhões de litros, alta de 1,3%. Agroconsult, portanto, projetando um aumento na produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil na atual temporada. De acordo com os analistas da Agroconsult, esse aumento deve acontecer por conta de um ganho de produtividade, já que a área plantada deve ser menor na atual temporada. A única questão negativa para esta safra, ainda segundo a Agroconsult, o que foi apontado pela consultoria, é a baixa taxa de renovação dos canaviais nos últimos anos e o próprio envelhecimento do canavial, sem o uso de tecnologias, isso por conta do endividamento do setor.